Oi família, tudo bom com vocês? Tudo bem gente? Como é que estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para vocês. Olha a Cristal lá atrás. Oi família, tudo certo? Tudo em paz? Gente, antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês lá. Dedo no like lá gente. Muito dedinho no like lá gente. E se inscrevam no canal gente. Ative a notificação, o sininho para receber as notificações. Gente, bora lá para o vídeo tá gente? Não se esqueça de se inscrever no canal tá? Crandestinos. Seja de coração peludo. Isso aí gente. A maioria que assiste nossos vídeos não é inscrito no canal, nós sabemos disso. Verdade. A gente tem um jeito de ver né? Então gente, é isso aí gente. Obrigada por quem assiste também. É, obrigada por quem assiste também. Que nos acompanhe direto também. Gente, já que tá assistindo os vídeos clandestinamente, se inscreva lá e já recebe as notificações. Isso aí. Então gente, hoje eu vou mostrar um pouco da salida agora de tarde no sítio aqui. Tá bom? Então é isso aí gente. Gente, estamos aqui com a Cris olhando os bichinhos aqui agora e dar uma olhada. Catar os ovos. Fomos continuar fazendo um rancho. Depois eu vou mostrar para vocês no nosso rancho lá. Gente, o rancho que nós falamos é as compras do mês tá gente? Isso é o que nós referimos aqui. Aqui no sul nós dizemos rancho tá? Então gente, as meninas aqui ó, as Zimbrapas e Zabral. Eu estava comentando com a Cris aqui até agora né? Que a gente tá soltando os frangos. Olha lá a Cris pra você ver. Meu Deus do céu, olha pra você ver. E como elas são levadinhas desde pequenas. O Petruc que agora virou babá. Tá ganhando 50 centavos. O dia pra ele. Comida, livre de comida, água, cama, mesa e banho. Eu acho que as intenções do Petruc que tá cuidando esses franguinhos. É outra coisa. Tem fêmeas aí, acho que é por isso que tá cuidando. Aham, ele fica cuidando direto gente. Nós sortamos elas pra tomar um banho de sol. Gente, aquele ali que tá subindo ali, nós estamos achando que é um iso. Um iso. Um iso. Um iso, um isabral macho ó gente. Ele é muito grandão gente, olha. Se tiver às vezes algum inscrito né, que entenda bastante de galinha. É, que entenda. Comentar pra gente se é. Comentar, é porque ele é maior que as galinhas né, Crescentão. É, mas ele é idêntico a elas né. Ele é idêntico, só que ele é um macho, dá pra ver que é um machinho. Ou se é uma galinha, é uma galinha muito grande. Uma galinha feia, como diz o pessoal. Né. Porque ele é bem grandão. Se eu for, daqui mais uns tempos. Gente, quando você ajeitar. Mais tarde, daqui uns anos, eu vou comprar uma chocadeira. Daí eu mesmo produzo, produzo as embrapas no sítio mesmo ali ó. Põe os ovos dela, chocate no macho ali ó. Se for um macho, vou deixar pra tirar machinho também né. A gente tem que fazer. Aham. Pra você não precisar comprar né mãe. Você mesmo produzir os franguinhos. Produzir mesmo, produzir no sítio mesmo os machinhos. Eu já economizo né. Eu compro a chocadeira, duas, três chocadas. Olha aí, já tirei o dinheiro do sítio. Ó mãe, vem aqui mostrar que tem alguém que nem nós aparecer no teu vídeo. Olha os frangão aqui gente, já tá dando dois quilos. Dunga, a Dunga tá ali ó, a gente tá atrás lá. Dunga. Tá ele lá. Olha Dunga. Olha meninão. Ornei? Dunga. Não ganhou doce hoje, Dunga. Depois eu vou te dar um doce, tá? Vou trazer uma teta de negra ali. Teta de negra já não tem o nome do doce, não é? É, é preconceito não. É o nome que nós conhecemos aqui. Uma teta de afrodescendente, tá? Dunga. Gente, eles estão lá comendo lá. Então. Gente, nós vamos lá na horda, que a Cris dá uma verdurinha pras galinhas, tá? A família madurou bastante as frutas, ó. Como é que tá carregado. Tão arcadinho os galhos, ó. Esse outro lá atrás também, lá atrás. Laranja lá, limão aqui, ó. Olha como é que tá, gente, ó. Bem arcado. Então nós vamos tirar... Verdade, a verdadeira partura, graças a Deus. Você prenda aquela mudinha pequena, né? É. Agora nós vamos tirar ali, gente, uns alfaces pra... pras meninas. Ó, gente. As alfaces aqui, como é que tão? A cabecinha, ó. Antes deu uma molhada aqui. Tarde. É tarde, não. Não sei. Deu uma molhada. Tá bem úmida. Agora tá bem molhada aqui, ó. Com a dica que você fez, as cabeças da alface aqui, ó. Era falta de molhar mesmo, Cris. Tava muito seco por falta de... Posso me tirar essas aqui que tão mais... Senão nós ficamos meio podre, né? Isso, aham. Você tirou as duas dessas mais podres e... Esse carol. Tá apodrecendo, ó, gente, por baixo aqui. Olha ali, ó. Tá apodrecendo, ó. Será que você tá tirando lá? Mostra bem, Cris? Ó, gente, tá bem podre, ó, por baixo, ó. Olha. Tá tudo podre. Precisa ir, tem que tá tirando já. Tô abrindo espaço, porque tem uns que tá até... Ó, ó, gente, ó. Não apodreceu tudo. Tirar essas talinhas, senão fica só roubando. Energia da terra, né? Aham. Esse dá pra pegar e... Tempo inchado e volta ali de busca e já sai. Exatamente. Ontem eu molhei bem molhado, gente, ó. Aqui, ó. Meus... Como é que tá? Meus... Brócolis. Gente, esses aqui que nós comprimos por Covid, tô achando que é tudo. Repolho, né? Repolho, gente do céu. Mas não faz mal. Mas dá um jeito. As galinhas dão um jeito, né, meninas? Sabe, e aí aqui, gente, não sei. Tá nascendo com uma preguiça. Que tá louco, ó. Tem uns pezinhos que tá nascendo, mas muito... Olha lá, ó. Preguiça. Tô achando que tudo é repolho, gente. Mas não faz mal. As galinhas comem a mesma coisa. Sim, tá bom, meninas? Tá, aham. Isso aí. Olha, gente, que bonito que tá. Olha, precisa também desse pé de mostarda aqui, ó. Olha. Tamanho dessas... Dessa fazenda, né, gente? Você olha aqui os alfaces do manhão que estão, ó. Que maravilha. Que benção de Deus. Verdadeira... Fartura de verdura, gente. Olha a família, toda montadinha ali, ó. Esperando, ó. Olha. A merenda ali, ó. Agora criança da escola. Olha, meninas. Até a Catarina tá lá junto, ó. Quit, 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 quit. Eu vou trepar uma em cima da outra, isso aí. Quit, 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 meninas. Você já sabe que tem. Podemos distribuir? Distribuir a merenda pras crianças. Vamos distribuí-la nas chicas, meninas. Vamos? Olha, gente. Está jogando lanche pra ela aqui. Lanchinho. Olha. Olha, meninas. Deixa um pouquinho pros codornos lá com isso. Tá. Um pouco pro Romero e pra Júnior, né? Aham, isso aí. Pode pôr. Olha, gente. Ela tem 12 carlinhas dessas... Brata e... Zabral. Com tudo. Ficou doce. Não. Buscapê cantando, pedindo like pra você, gente. Buscapê. Ó. Ó. Buscapê. O Carlito. O Pingo. O Júnior. E o... E o Chico. O Pingo já se foi, coitadinha. Mas esse outro também é bem parecido com... O Carlito é bem parecido com... Com o Pingo. Com o seu nome de Pingo. Ó. O seu Caliço ali, ó. E o... O Petrúquio tá cuidando das crianças, não. Vá lá, gente. Ele não tá aqui junto com as galinhas aqui, ó. Porque tá cuidando das galinhas. Quê, 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 quê. Ó, gente. Peço like. Oi. Oi, Júnior. Peço like. Peço like. Rapos, pede. Rapos, ele vai pedir essa rebolando e não pede. E lá tá o... Peço like. Cuidador da creche. Creche do papai. Ó. Gente, é crechinho do papai aqui, tá? Tá tendendo lá pro lado de fora aqui. Tá igual um corda-costas aqui, cuidando. Ó. Ó, gente, ó. Que espanhol. Salada pra eles. Salada não. Gordura. Ó, família. Os piru tão fechados aqui, ó. Porque... A Julieta tá chocando. E ela tem que ficar fechada pra deschocar, gente. Tá na hora de eu juntar os esterquinhos desse pra ir na hora, tá? Né, Romeu? Ganharam verdura aí, né? Então... Tem água. Agora não é pra Julieta ir lá no chocá-la. Tá, Julieta? Tem que deschocar logo. Ó, a gente tá prelevando os ovos aqui, ó. Aqui, ó. A blusa. Então, vamos lá. A gente vai mostrar pra vocês as plantas, ó. Tá? Família, mostrando pra vocês aqui, ó. Agora aqui dentro o nosso rancho, ó. Isso aqui é a parte de... De carne fria, essas coisas assim, ó. Gente, ó. Aqui tem banana, que não foi tirada da sacola nenhuma. Tem que limpar as coisas, gente. Aqui, ó. Carne. Carne de porco, gente. Morsilha. Linguiça de frango. É... Coisa que a Frisa adora. Gosta, é... Salsicha, gente. Salsicha. Morsilha. E carne de frango. Tem que preparar o nosso pacotinho, pra ganhar tudo organizativo. Pão de alho, gente. Aqui. Pão de alho, Felipe Grigosa. Os meninos tem que fazer assado, né? Sambiquilha, gente. Eles gostam de fazer assadinha também. Aqui a coxa e sobrecoxa de frango. Um pacote de polenta, gente. Peguei lá, tava... Dei um ponto, que gente, né? Eu gosto de polenta frita. Bora. Encarnado, gente. Eu vou milculipo, que eu gosto. Peixe. Peixe, 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 peixe. Quatro pacotes de peixe, gente. Biscadete lá, que gostoso. Batata frita, gente. É... Bebida láctea. Esse aqui, gente, ó. Eu dou vontade de comer. Gente, tô com vontade aqui. De comer manteiga, gente. Isso aqui é manteiga. Manteiga com sal. Não tá focando no celular. Ó, manteiga extra com sal. Gente, eu gosto de comer com pãozinho de padeira. Gente, eu disse coisa. Eu tenho que matar a minha vontade, o meu desejo de comer. Gente, ó. Com pãozinho de padeira ali. Você pegou lá pra mim? Gente, aqui tem os docinhos de... Aqui nós estávamos falando de teta de negra, gente. Não é? Teta de... Ó, gente. Teta... Teta de negra. Teta de negra. Não é negra. Negra. Teta de negra. Gente, toda a vida, na minha infância, eu gostei desses doces, que são aqueles doces bem antigos, assim. Bem gostosos, que são. Vocês que lembram a infância da gente. Então, a gente vai precisar. Ó, eu comi dois, só um mesmo mandou ver. Não sei quantos aqui. Ó, vem doze. Uma caixinha dessa. Seis e pouquinho, gente. Muito gostosos esses doces antigos. Agora, eu vou fazer um vídeo comendo doces antigos, né? Lembra a infância da gente. Esse aqui, gente, é um doce dele. Um doce cremoso, vem goiaba, gente. Tipo caseira, né? Ah, eu peguei uma pra mim também. Vou mostrar pra vocês. Gente, a Cris tá com vontade de comer isso aqui. A gente vai tomar, ó. Era vontade dela, duas coisas. A gente tá com vontade, então pega. Nesquik. Nesquik sabor do morango. Deixem nos comentários quem lembra a infância, gente. Quem tomou isso aqui, a gente tá no grupo de risco, tá? Poxa, mãe! E da verdade, você já pegou o piazinho quase lá na... Gente, não é isso. É isso que é na minha. É só brincadeira. Quando a Cris era bebezinha, a gente já usava isso aqui, ó. Quem conhece Nesquik, tá no grupo de risco, gente. Ó, gente, eu tô higienizando todas as pontas. Ó, a Cris tá passando pano, limpando, vai pra... Apanhar um pouco de álcool já no pano. Ele vai higienizando pra guardando já. Essas peixes dá pra guardar aí também, amor, se quiser. Tá. Deixa eu pôr aí pra nós bem embaixo. Pôr essas coisas, miodeirinha. Miodeira aí, isso aí. Tá mostrando, né, as coisas pro pessoal. Nós compremos, daí ali fora, gente, deixa eu ver se tem mais que dentro. Ali tem uns remédios. Ah, gente, daí lá na farmácia tinha brincadeira de arraiar lá. Daí nós com a Cris fomos lá. A Cris ganhou pescaria, gente, na pescaria do arraiar lá na farmácia. Nós compramos as coisas. A Cris ganhou na pescaria lá com o feixão ganhando essas coisas da Vult, aqui, ó. Batom com brilho da Vult. Acho que é mate, né, Cris? E um delineador de sombrancelha, ó. Um pigmento para sombrancelha é tipo um... Tipo uma rena, gente. Só que daí já vem esse sapato ali que vem assim. Ó. E esse aqui foi eu que peguei. Aqui, gente, tem um... O que que tem no meu? Deixa eu ver. Gente, o meu vem aqui, ó. Um bocozinho cheio. Vem uma máscara de rosto. Gente, lá na farmácia eu pesquei lá também. Esse... Sombra aqui, ó, gente, ó. Sombrinha pra Vult. A máscara de pepino. E esse tapa-olho aqui pra gente dormir, sabe, gente? Que a gente vai dormir e põe no olho pra não atrapalhar o sono. Muito bom. E, ó, nesse sepezinho a gente de dourado. Aqui, ó. Vem. Então, gente, é isso aí. Agora vamos mostrar o resto das coisas, senão vai ficar muito complicado esse vídeo, gente. Tá? Então, pessoal, vão dizer assim, mais sirleiro, você não compra produto de limpeza? Compre sim. Ó, gente, tá aqui, ó, todos os produtos que já tem estoque, ele já tem produto ali, né, com isso guardado. Olha aqui, gente, que boa, sabão em pó, duas caixas grandes sabão em pó, é, mais um sabão homo pra lavar roupa suja dos homens. Esse aqui, gente, é pra passar nas coisas, é, lustramóveis, detergente, amaciante, é, que boa sem cloro, que boa com cloro, sabão, sabão nosso acabou, gente, daí pra pegar álcool, é só encaçador, que no Chimbó Grande ainda não tem, então, temos que se virar, porque temos, né, gente, tem, nós, hipoassador, opa, daí aqui, ó, gente, vocês vão olhar aqui, nossa, gente, o que que é isso aqui, Shirley, o que que é isso aí que você comprou? Isso aqui, gente, é, muda de parreira, de uva, é a uva, de uva Isabel, aquela que dá bem roxinha, gente, tá, seis pés, de uva, uva Isabel, nós vamos fazer a apresentação, nem vamos mostrar o meu vídeo, tá, gente, esse aqui, gente, esse tambor, que não é tambor, esse aqui é um vaso bem grandão, gente, é 78, se não me engano, parece que, o preço desse vaso, ele tá bem grandão, ele é quantos litros, que gente do céu, me ajuda aqui, é, ai, será que eu não sei, quantos litros é esse vaso, tá meio ruim de ouvir, hum, não diz quantos litros é, gente, eu não sei quantos litros é, mas eu vou ver bem certinho, depois eu falo pra vocês, esses crianças iam plantar mudinho de, de, a lei de, jabuticava, gente, jabuticava, e meu plantado, nós iria pra cá, fazer uma mudança, mas nós vamos fazer um vídeo, outro vídeo, esse aqui, gente, é o saco de ração, de ração pros pintos, esse aqui é a ração de crescimento, uns pintinhos, então, gente, aqui eu vou mostrar o resto das compras, a família, aqui o doce que eu comprei pra mim, esse aqui, ó, doce de leite com, não foca lá, foca, foca, não quer, não foca, só se deixar pra ir pra gente, doce de leite com ameixa, aí, gente, sem amido, eu peguei esse aqui pra mim, ó, 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 13,99, ó, mistura de doce de leite com, com ameixa, esse ameixa, tá, peguei esse aqui pra mim, então, gente, vamos lá ver as compras, ó, aqui a família tem muda de alface, também tem que arrumar a novasinha, pra não se plantar, a família mostrando pra vocês o rancho nosso aqui, ó, se compra, mas se compra aqui dentro do quarto, ração poleco, ali, cachorro, purê, dog, papel higiênico, creme de leite, leite condensado, gente, gelatina, gente, peito em pó, macarrão, azeite, biju, coco, ralado, espaguete, farinha de trigo, arroz, gente, mostrando meu por cima, pra vocês, refri, refri, mais baratinho, mais simplesinho, vamos, bolacha, macarrão, esse aqui a gente quer o próprio fazer macarronese, tá, gente, esse aqui, macarronese, café, melita, gente, chocolate, dois pacotes de, vou pegar dois pacotes desse aqui de fazer bolo, com bolo, banana com canela, dois pacotes aí chega a visita, não tem que fazer, no sítio tem que ter preparado, gente, aqui é, azeite, esse aqui é, álcool, mamão, batata, mas aí limpa as coisas aqui, gente, é, isso ali é, maisena, bolacha, fubá, embaixo tem ali, então, a gente tá tudo montadinho aqui, monta de coisa, então, eu tô só mostrando por cima pra vocês o básico, gente, esse rancho aí foi, todas as coisas, carne que nós peguemos, o rancho aqui, as compras, os produtos de limpeza, tudo, gente, deu mil e pouco, mil cento e, mil cento e, mil cento e cementa e cinco, tá, hoje, isso aqui, ó, tem leite ali, a gente, não estamos tirando vaca agora, não estamos lidando com as vacas, que a vaca, ó, tá muito frio, tá tirando vaca, ainda nem se compramos leite, tá bom, gente, então, é isso aí, ó, gente, já tem um pouco das contas aqui, gente, só que tá, eu vou almoçar pra vocês, porque tem, esses dogs, comida dos dogs aqui na frente, o dog, já essa comida, com essa parada, ó, gente, nós já temos isso aqui, as compras, aqui dentro, ó, 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 esse é bem, isso é bastante, gente, temos aqui, é, coisas aqui, ó, que foi pegada, não foi gastada ainda, também, produtos de coisinha de limpeza, gente, ó, essa coisa barata, tá bom, gente, ó, deixa pra vocês verem, esse aqui, ó, creme, que é essa coisa de limpeza, de higiene, coisa que, não tá, que é, o que tem, tá lá no banheiro, que tá usando, e aqui, tá, que tá, que não falta lá, a gente repõe lá, tá, banheiro, ó, gente, chá ali, chá, em cima tem, azeitona, café, descafé, os molhos, hoje não se lembra, nem pegar o molho, que eu fiz, mas tem bastante aqui, gente, já, então, tem bastante isso aqui, tá, ó, isso aqui que já tinha, caixinha de ovos, ganhei hoje, um monte de caixinha de ovos, lá, ó, da mulher, da farmácia, eu levo pra ela, ó, gente, aqui, tem café ali, tem todas as coisas, só que a gente não deixa acabar, a gente, a única coisa que tava faltando, mas aqui pra nós, a gente era, tinha acabado, era o leite nosso, e, e o azeite, só, tinha acabado, tá faltando, entendeu? Então, gente, é isso aí, gente, tá? Então, família, é isso aí, hoje, mostrando pra vocês um pouquinho do rancho nosso, das nossas lidas, e, mostrando um pouco da nossa horta ali, como é que tá, daqui a pouco nós vamos plantar verdura, gente, e é isso aí, gente, por hoje é só, então, gente, esqueça de se inscrever lá, deixar o like de vocês lá, que é muito importante, e comentar, gente, um beijão pra todo mundo, já vai para o YouTube, fico com Deus, gente, se cuida, tá?